Vamos para a Santa Cruzense, porque o time, tá difícil hein, ainda não vencendo a competição. E o pior, dessa vez, Luciano Gaúcho não aguentou. Frustrante, decepcionante, triste. Tá tudo desordenado o time. O Santa Cruzense, eu até falei antes do jogo, né, eu acho que não merece estar na situação. Tá impossível, né, não tá nem difícil. Essa situação da esportiva já tava complicada antes mesmo do jogo começar. Após os 90 minutos contra o São Bernardo, ela só piorou. E pra você entender o que aconteceu aqui no Leone das Camarinhas, a gente vai contar tudo direitinho, separado em capítulos. Capítulo 1. O susto. Logo no início do jogo, o São Bernardo tem a chance de abrir o placar. Foi por pouco. Capítulo 2. A pressão. A esportiva domina o jogo. Na bola alçada na área, Marildo por duas vezes acerta o travessão. Primeiro de cabeça e depois com o peito. É muita falta de sorte. Logo depois, Léo Júnior manda uma bomba. A falta cobrada por Guilherme passa raspando o gol. E nada da bola entrar. Frustrante, decepcionante, triste. Capítulo 3. O castigo. No início do segundo tempo, o juiz Paulo César de Oliveira marca pênalti neste lance. Renato Peixe bate e faz 1x0 o São Bernardo. E agora? E agora eu que digo. Capítulo 4. O nervosismo. Nos pés de Diogo, a chance do empate. Agora, para o lance, editor. Olha o tamanho do gol na frente do Diogo. E o que ele faz? Melhor nem falar, né? Na cara do gol é o gol. Desse jeito, nós não vamos ganhar um jogo. Em seguida, o mesmo Diogo fica na cara do goleiro e bate fraquinho. Complicado, hein, Gaúcho? Frustrante, decepcionante, triste. Capítulo 5. A revolta. Nas arquibancadas, a torcida se esquenta. A polícia até precisa agir. O resto não precisa nem falar. Basta ouvir. Capítulo final. A derrocada. Assim que o juizão termina a partida, termina também a era... Respeito, seriedade, fé. Luciano, o gaúcho, entrega o cargo. Após oito rodadas sem vitória no comando da esportiva. Eu acho que eu não posso ser agora um cara que pense só em mim. Hoje não está dando certo pra mim. Mas como no futebol, na próxima volta pode dar, numa outra esquina, eu posso dar certo. Porque eu estou muito convicto daquilo que eu fiz aqui. Resta aos que ficaram na equipe tentar mudar o rumo e escrever capítulos mais felizes nesta história. Pois, por enquanto, ela não caminha para um final feliz. Tem que trabalhar, o grupo não desacreditar. Cada um saber do potencial que tem e reverter isso aí. Todo mundo é homem aqui, todo mundo quer que já passou por uma situação como essa. E saber ter tranquilidade e reverter. Difícil a situação da esportiva, hein? O time é o último colocado da Série A2. Fez três pontinhos apenas. Não tem nenhuma vitória. Agora vai ter essa mudança de técnico. Lembrando que antes do jogo, semana passada, presidente e vice também deixaram o cargo. Situação complicada. Vamos lá. Obrigado.